Que estranhos caminhos a gente teve que percorrer pra chegar até aqui, né? É que todos os caminhos me levaram até você. Sacode essa poeira do pé Bora na fé, bora na fé Clima lá em cima Sem deixar cair Gratidão todo dia O que faz prosseguir Na luta do dia a dia Tem vários por mim Sem caminhar sozinha A gente vai, vai, vai E é desse jeito que vai ser O sol pra gente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar O brilho iluminar Em todo canto e todo lugar Vai nascer Eu tô indo atrás Se eu não choro mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Vai nascer Eu tô indo atrás Meus amigos bem Todo mundo bem Vai na fé Tô correndo atrás Graças a Deus Se eu não choro mais Quero ver minha família bem Meus amigos bem Todo mundo bem Vai nascer Obrigado.